Fala galera, mais um vídeo de dica Estou com essa balística Fabricada pela Micron 3200MHz Pente único e 16GB de RAM DDR4 Eu irei colocar ela Num Dell Spiron 5675 Em breve estarei fazendo o teste Mostrando se ele Funcionará nesse barramento total Acredito que sim Então acompanhe no canal Você que tem esse Dell e tem essa dúvida Então nós vamos esclarecer Espero que tenham gostado da dica Clique em gostei, compartilhe Inscreva-se no nosso canal Valeu